Muito bem-vindo ao nosso canal, o Grupo de Reiki. Aqui é o Gabriel Reisistenz, sou mestre de Reiki e estudo e pratico Reiki há mais de 10 anos. E atualmente ajudo muitos praticantes de Reiki a atingirem mais harmonia e resultados na vida através de técnicas simples e práticas, utilizando o Reiki e o Karuna. E nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês todas as informações que você precisa saber para participar do nosso novo curso de Reiki Online Integral. Sabe-se que hoje em dia você tem diversas possibilidades de começar a sua prática no Reiki. Existem grandes mestres, grandes diversidades de conteúdos disponíveis, até mesmo pela internet. Existem até cursos gratuitos. Porém, durante todos esses anos no qual eu dedico a minha vida na prática e ensino do Reiki e Karuna, eu tenho percebido que muitos praticantes têm deixado o método de lado. Não simplesmente praticando mais, não se sentindo confiante. E isso acontece muitas vezes devido à falta de orientação, à falta de incentivo, de suporte por alguns mestres e professores. Inclusive, eu já vi algum praticante de Reiki simplesmente falar que tem receio em cobrar por uma sessão de Reiki para poder alimentar a sua própria família, a família dele passando fome e ele não quer utilizar esse recurso que ele tem para trabalhar de forma honesta. E isso acontece muito. Às vezes é porque a pessoa, algum motivo pessoal dela ou alguma crença dela que não permite fazer isso. Mas se a pessoa pagou por um curso de Reiki, por que não cobrar também por sessões e não trabalhar profissionalmente com isso? Então, hoje, a minha metodologia é um pouco diferente em quesito de você poder estar mais próximo de mim. Você, mesmo à distância, vai ter contato diretamente comigo. Então, eu vou poder tirar sempre as suas dúvidas, estar te incentivando em momentos que, às vezes, você não se sente confiante. E é por esse um dos grandes motivos que eu estou aqui no canal, sempre postando conteúdos, atualizando, trazendo novas informações técnicas, situações do dia a dia que é algo bem normal acontecer e como resolver isso. Tudo isso eu tento aqui trazer para o nosso canal. Assim também como o nosso blog, que hoje é um dos maiores sites de Reiki do Brasil. Com conteúdo de forma prática, com uma linguagem bem simples e, muitas vezes, é um passo a passo para diversas soluções de diversos problemas. Logo, o propósito dessa formação, no qual eu estou abrindo inscrição, que eu já abri a inscrição hoje, é você simplesmente se tornar um completo praticante de Reiki e Karuna, com todos os recursos necessários para que você tenha excelentes resultados em qualquer área da sua vida, em qualquer problema que você venha enfrentar futuramente. Eu desenvolvi esse método integral, ou seja, este método está acessível a todas aquelas pessoas que querem aprender Reiki e que desejam ter uma vida em harmonia, que desejam ajudar outras pessoas. E este método também é para praticantes de Reiki, que também querem se aprofundar, conhecer novos pontos de vista, novas técnicas do Reiki. Então, eu preparei esse curso me colocando no ponto de vista de um iniciante, podendo perceber, então, as maiores dificuldades deles, ou seja, tudo que ele passa no início, eu já passei. Então, eu tenho conhecimento das maiores dificuldades e como melhorar isso. Então, isso vai incentivar o praticante a continuar sua jornada de cura e transformação. E digo para você que se você se comprometer em poucos dias, você já percebe resultados. Em poucos meses, você pode perceber que sua vida mudou da água para o vinho, utilizando o método Reiki, desde que você realmente se comprometa a gerar essas grandes mudanças em sua vida. E o melhor disso é que se você puder estudar comigo, você vai ter esse benefício de um suporte melhor, de um professor para poder tirar suas dúvidas o tempo todo. Vai ter o meu contato pessoal e, além disso, estudando online, você pode estudar em qualquer lugar, seja pelo seu celular, no seu tablet, no seu computador. Bem, eu sou formado em mestrado de Reiki desde 2014. Eu sou praticante de Reiki desde 2008. Então, desde então, eu dedico a minha vida no estudo e prática de Reiki e agora do Karuna também. Eu continuo os meus estudos no Reiki, eu faço curso de reciclagem várias vezes por ano e também me formo a cada dia em outras técnicas terapêuticas. Ou seja, até hoje eu já gastei mais de R$10 mil de curso, de investimentos, como Floragem Bach, curso de Programação Neurolinguística, Coach. Por quê? Porque eu quero investir em mim para que eu possa estar ajudando outras pessoas a ter resultado. Ou seja, então eu estou focado na solução de problemas. E eu sei que isso, a maioria das vezes, pode custar um pouco caro para algumas pessoas, mas eu venho aqui simplesmente para isso, para trazer resultados para algumas pessoas. E isso é funcional. Atualmente, mais de 450 pessoas já fizeram o curso de Reiki comigo e de Karuna. E todos estão tendo resultados. E você pode também ter os mesmos resultados. Então, se você ainda está adiando a sua jornada do Reiki, essa é a hora de você aproveitar essa condição especial. Clique no link aqui abaixo para você ser direcionado para a página do curso, onde você vai ver todo o conteúdo disponível do curso para você fazer a sua inscrição. Qualquer dúvida, basta deixar um comentário logo abaixo e nos vemos em breve. Gratidão, paz e luz. Namastê.